De volta, vamos falar sobre polinômios. Então, algumas coisas são importantes vocês terem o conhecimento para entender bem o que é ou o que a gente pode considerar como sendo um polinômio. Então, polinômio, como está aqui destacado, são expressões algébricas. Mas, se a gente levar em consideração, na realidade, o que são expressões algébricas? Como assim? Aqui, expressões algébricas. O que são expressões algébricas? Expressões algébricas são termos formados por letras e números. Esses números, quando eu digo números, podem ser, de repente, o número 1, o número 10, 1,5, 5, qualquer valor, qualquer número real. E letras podem ser também qualquer letra que você imaginar. Principalmente as letras que são usadas são as letras do nosso alfabeto. Então, os números são chamados de coeficientes e as letras são chamadas de parte literal. Então, agora, a partir desse momento, nós não vamos chamar mais números nem letras. Nós vamos chamar de coeficientes e partes literais. Então, por exemplo, nós temos aqui, 3AB mais 5. Aqui a gente tem uma expressão algébrica e aqui outra. Então, nós temos duas expressões algébricas. Alguém pode perguntar, mas cadê a letra dessa segunda expressão algébrica? A letra também, como eu disse para vocês, a letra, no caso a parte literal, ela tem expoente. E esse expoente aqui, no caso aqui, ele pode ser zero. Porque qualquer número elevado a zero, até mesmo parte literal elevado a zero, vai ser 1. Então, nesse caso não aparece, mas é como se fosse elevado a zero. Aqui na letra B, nós já temos uma, duas, três expressões algébricas. Cada expressão algébrica dessa daqui a gente chama de monômio. Então, monômio nada mais é do que uma expressão algébrica. Aqui nós já temos duas expressões algébricas ou dois monômios. Aqueles termos formados por dois monômios recebem o nome de binômio. Aqueles que é formado apenas por um é monômio. Mono quer dizer um apenas, binômio, bi, dois. E formado por três trinômios. Nós temos, então, os binômios, os monômios, os binômios e os trinômios. A partir daí, os trinômios, nós estamos de trinômios em diante, já não chamamos mais de trinômios, já costumamos chamar de polinômios. Esse termo polinômio quer dizer polivários, tá? Então, vários monômios ou vários termos algébricos. Então, o termo algébrico nada mais é do que isso. Uma expressão, uma multiplicação entre números e letras. Ou entre letras e números, tá? Sempre nós vamos ter no monômio duas partes. O que a gente chama de coeficiente e o que a gente chama de parte literal. Vou chamar de C e de PL. Parte literal e coeficiente. Então, por exemplo, aqui nós temos 3x. Aqui é 3 vezes x. O x, ele é a nossa parte literal. E o 3 é o nosso coeficiente. Então, todo monômio, ele tem que ter essas duas partes. A parte literal e o coeficiente. Lembrando que a parte literal, se não aparecer, é porque o expoente é zero. E não é obrigatório colocar. E se não aparecer o número ou o coeficiente, é porque esse coeficiente é 1, que também não é obrigado colocar. Aqui, ó. Nesse exemplo da letra B, nós temos apenas x elevado a 3. Alguém pode perguntar, cadê o número? O número aqui, quando não tem, ele é 1, tá? Então, é porque não é obrigado botar 1x elevado a 3. Esse número 1, ele está aqui, porque a gente diz de, fica subentendido que nós temos esse número 1 aqui. Tudo bem? Então, como dito agora, recente, então, como dito há pouco, nós vamos ter monômio, binômio, trinômio e os polinômios, tá? A única operação entre a letra e o número é a multiplicação, tá? Então, é a multiplicação entre letras e números, para que a gente possa ter um monômio ou uma expressão algébrica, um termo algébrico. Quando um polinômio possui apenas um termo, ele é chamado de monômio, como foi dito, ó. Tá aqui. Um termo, um termo é monômio. Quando ele possui dois termos, binômios. E quando ele possui mais de dois, de três, aliás, quando ele possui três, são os trinômios. Tá aqui, vamos ver os exemplos. Primeiro, exemplos de monômio. 3x, quem é que é a parte desse aqui? Quem é que é... Nesse caso aqui, ó. Quem é o coeficiente? É o 3. Quem é a parte literal? É o x. Desse aqui, nós temos também a mesma coisa. O coeficiente é o 5. Quem é a parte literal? É a, b, c. Lembrando que aqui é a vezes b, vezes c, tá? E aqui, do mesmo jeito. Aqui é o coeficiente, não tem, ele é 1. E a parte literal é x elevado a 2y, aqui é elevado a 3, tá? Faltou isso aqui. E z elevado a 4. Então, isso aqui é o que nós chamamos de termos algébricos, ou simplesmente monômio. Observe que nós temos apenas multiplicação com eles. Os binômios, já nós temos dois termos algébricos, ou dois monômios, separados por, ou por uma adição, ou por uma subtração. Ou por uma soma, ou por uma subtração, tá? Então, é isso aqui. a elevado a 2 menos b elevado a 2. Primeiro termo, a elevado a 2. Segundo termo, b elevado a 2. 3x mais y. Primeiro termo, 3x. Segundo termo, y. 5ab mais 3c, d elevado a 2. Primeiro termo, 5ab. Segundo termo, 3c, d elevado a 2. Lembrando que aqui, quando eu digo 5ab, é 5 vezes a, vezes b. Não aparece, mas aqui tem 1 vezes entre eles. Do mesmo jeito aqui também, tá? Então, isso aqui são exemplos de binômios. No caso dos trinômios, são três termos. E aqui nós temos aqui, exatamente nessa expressão, um termo, x elevado a 2. Outro termo, 3x. E o outro termo é 7. Então, nós temos um, dois, três termos. Então, eles são chamados de trinômios. Nessa letra b, também nós temos três termos. O primeiro, 3ab. O segundo, 4xy. Nesse caso, menos 4xy. E o terceiro termo, menos 10y. Então, nós temos aqui três termos. Alguém pode perguntar, 4xy e 10y. Eu não posso subtrair isso aqui, não. A outra coisa importante que a gente tem que relembrar, frisar, tá? A gente tem que entender o que são monômios semelhantes. Isso aqui é importante. Monômios semelhantes. Uma coisa importante para que a gente possa entender algumas operações com monômios. Ou com termo algébrico, tá? Então, monômio ou termo algébrico semelhantes. O que são isso? O que são termos semelhantes? Ou monômios semelhantes. Para que você diga que dois monômios ou dois termos algébricos sejam semelhantes, basta que eles tenham a mesma, a mesma parte literal. Parte literal. Mesma parte literal. Então, os monômios vão ser semelhantes quando isso acontecer. Detalhe. Não precisa que o coeficiente seja o mesmo. Basta que a parte literal seja a mesma. Se você observar para esses dois monômios aqui, 4xy e 10y, eles são semelhantes? Não, eles não são semelhantes. Porque do primeiro nós temos 4xy e aqui apenas 10y. Não tem esses x aqui. Então, eles não são semelhantes, tá? Aqui no caso, na letra C, nós temos também três termos. m³, n, m² e n⁴. Aqui também eu não tenho a mesma parte literal. M³ e m² já não são iguais. Isso aqui é importante você frisar ou destacar. Quando eu tenho apenas a mesma letra, por exemplo, m⁴, m⁴ não é igual a, por exemplo, m³. Mesmo ele sendo m³, mas o expoente é diferente. Então, eles não são semelhantes. Eles são diferentes, tá? Então, eu não posso dizer que eles são monômios semelhantes. Não pode, tá bom? Agora, vamos falar sobre grau de polinômios. O grau de polinômio é dado pelo expoente da parte literal. Mas como assim? Você vai olhar a parte literal, se tiver mais de um, vamos dizer, você vai considerar aquela que tiver o maior expoente. Aí alguém pode até perguntar, mas se tiver mais de uma letra no monômio, o que é que eu faço? Considera o que tiver maior expoente? Não. Se tiver mais de uma letra, você vai somar os expoentes dessas letras, tá? Aqui, no caso, por exemplo, da letra A, que nós temos 2x³, é só uma letra. E aqui, y, também é só uma letra. O expoente desse y é 1. Quando não aparece, é 1. E o do x é 3. Então, o grau desse polinômio aqui, podemos dizer que ele é um polinômio do terceiro grau, ou de grau 3, tá? Terceiro grau. Já na letra B, você observa que nós temos vários monômios. Aqui é um trinômio. E em cada monômio, que eu destaquei de cor diferente, nós temos mais de uma letra. Aqui nós temos x e y. Aqui também x e y. E aqui também x e y. O que a gente faz? Você vai somar os expoentes de cada monômio desse. Por exemplo, o primeiro, o de amarelo, o expoente de x é 2, o expoente de y é 1. Então, soma 2 mais 1, 3. O segundo, que eu pintei aqui de verde, nós temos x elevado a 3 e y elevado a 3. Então, eu vou somar 3 mais 3 os expoentes. Deu 6. E o terceiro, x e y elevado a 4. O expoente de x é 1. E o expoente de y é 4. 1 mais 4, 5. Qual foi o maior? A maior soma é 6. Então, eu posso dizer que esse trinômio aqui, ou esse polinômio, ele é de sexto grau. Ou de grau 6. Então, tanto faz dizer grau 6, como o polinômio é do sexto grau. Aqui, o grau do polinômio é 6. Tá bom? Então, o polinômio nulo é aquele que possui todos os coeficientes iguais a zero. Isso é uma observação importante. Quando isso ocorre, a gente diz que o polinômio, o grau do polinômio, ele não é definido. Quando o polinômio, ele é nulo. Vamos para as operações. Vamos começar falando sobre adição de polinômios. Um detalhe que a gente precisa lembrar lá dos monômios, quando nós estamos começando a falar sobre polinômios, primeiro a gente passa pelos termos algébricos ou monômios, que nós vimos o que são monômios semelhantes. São aqueles monômios que possuem a mesma parte literal. Aqui acontece algo muito parecido com o que a gente viu lá. A gente só pode somar polinômios, aquelas partes que são semelhantes. Como assim? Como partes semelhantes? Se você observar para esse monômio que nós temos, menos 7x, aqui é a soma de 2. Aqui seria 1 e aqui o que seria outro. Aqui é a soma de 2 polinômios. A soma, o que está dentro do parênteses é um polinômio. Então, aqui são 2 polinômios. Vamos procurar os termos semelhantes. Aqui nós temos 5x²y. É semelhante a menos 2x²y. Eles são semelhantes por quê? Porque eles possuem a mesma parte literal. A mesma coisa aqui, xy e aqui 8xy. Também são semelhantes. E a mesma coisa acontece com 4y, com esse menos 7y. Então, a gente vai somar ou juntar esses termos que têm a mesma parte literal. No caso aqui, esse com esse. Esse, esse, os de cores iguais, tá? Esse com esse e esse com esse. Aqui embaixo está escrito exatamente do jeito que eu estou falando. Eu vou juntar esses termos. Levando sempre em consideração o que a gente chama de jogo de sinais para eliminar os parênteses. Aqui é mais, aí mais com menos, mais com mais e mais com menos. Faz o chamado jogo de sinais. Começamos por esse. Esse aqui não tem com quem somar. Esse aqui está sozinho. Então, eu só faço repetir. Aí, eu juntei esse de amarelo com esse de amarelo. Ou seja, 5x² menos 2x²y. 5x²y menos 2x²y. Agora, eu vou juntar os dois de verdes. Menos xy mais 8xy. Os dois de verde. E, finalmente, eu vou juntar os dois de cor vermelho. Aqui, 4y menos 7y. Então, 4y menos 7y. Agora, é só fazer as operações. Operações com um nome semelhante, a gente repete a parte literal e soma ou subtrai apenas os coeficientes. Então, menos 7x², a gente vai só repetindo ele. Está só repetindo. Por quê? Porque ele não tem ninguém para com quem somar. Ele não tem termo semelhante a ele. Então, ele foi só repetindo. Aí, aqui ficou 5 menos 2. 5 menos 2 é 3. Aí, repete a parte literal, que é x²y. Agora, esse aqui. Aqui é como se tivesse 1 na frente. Lembra disso. Menos 1 mais 8. Sinais diferentes. Subtrai com o servo sinal do maior. 8 menos 1 dá 7. 7. Aí, repete a parte literal, xy. E, finalmente, o último aqui, que é 4y menos 7y. Y é a parte literal, repete o y. E soma os coeficientes. Soma ou subtrai. Que, no caso aqui, é 4 menos 7. 4 menos 7. Subtrai com o servo sinal do maior. Dá menos 3y. Então, aqui é o que a gente chama de adição de polinômio. No caso da subtração, vai acontecer algo muito parecido. Muito semelhante. A única diferença é que nós temos que ter cuidado com o jogo de sinais aqui entre esses dois polinômios. Os polinômios são os que estão dentro do parênteses. Você vai ter que fazer o jogo de sinais. Quando o sinal é mais, ele não muda os sinais dos termos que estão dentro do parênteses. Mas, quando o sinal é menos, ele muda. Menos com mais dá menos. E menos com menos dá mais. Então, a primeira coisa é eliminar os parênteses. Na primeira, não tem nada para fazer. É só eliminar os parênteses normalmente. Agora, o segundo tem o jogo de sinais. Menos com mais dá menos. E menos com menos dá mais. Está aqui. Menos com mais é que... Não tem nem nada na frente. Mas, quando não tem nada na frente, é como se fosse um mais. Lembra disso. Então, menos com mais dá menos. E menos com menos dá mais. Agora, vamos procurar os semelhantes. 4x elevado a 2. Tem algum x elevado a 2 aqui? Tem não. Então, ele é só. Agora, esse aqui é xk. Tem algum xk? Tem. Então, esse é semelhante a esse. Junta eles dois para fazer a operação. A mesma coisa acontece com 6k e 8k. Então, repete o 4x elevado a 2. Esse aqui é sozinho. Então, é só repetindo. Só repetindo. Não tem com quem somar. E aí, eu vou fazer menos 5 menos 3. Menos 5 menos 3. Quanto é menos 5 menos 3? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Dá menos 8. Xk. Repete a parte literal. 5, 3, 8. Negativo. E repete a parte literal, que no caso é xk. Agora, os de verde aqui. Os dois de verde que são os semelhantes. 6k mais 8k. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. 6 mais 8, 14. Aí, repete o k. 14k. Tá? Aqui, a adição e subtração é bem simples. É só prestar atenção no jogo de sinais. Vamos para a multiplicação e a divisão. No caso da multiplicação, a gente vai ter que lembrar uma parte da matemática, vamos dizer assim, uma propriedade da matemática, que é muito importante aqui, o que a gente chama de propriedade distributiva. Duas coisas a gente precisa lembrar. Primeiro é o que a gente chama de propriedade distributiva. O que é isso? Quando eu estou multiplicando uma expressão por outra, ou um termo algébrico por outro, eu tenho que multiplicar todos os termos do primeiro com todos os termos do segundo. Como é isso? Esse aqui vai multiplicar com esse e depois com esse. A mesma coisa acontece aqui também. Vou multiplicar esse com esse e depois com esse. E o último termo, que é o 8, vou multiplicar com esse e depois com esse. É o que a gente chama de propriedade distributiva. Aí a outra coisa que a gente tem que lembrar é quando a gente está multiplicando polinômios de mesmo, aliás, não é nem polinômios, a gente está multiplicando potência de mesma base. Quando aqui, por exemplo, x elevado a 2 e x, eles são potências que tem a mesma base, que no caso é o x. O que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. Na multiplicação a gente soma, na divisão a gente subtrai. Tem que lembrar dessa propriedade que é muito importante. Então vamos começar multiplicando esse 3, x elevado a 2, por menos 2x. É a primeira multiplicação. Você multiplica número por número e letra por letra. Vamos multiplicar os números. 3 vezes menos 2, menos 6. x elevado a 2 vezes x é o que eu te disse. Potência, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base que é o x e soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Agora vamos multiplicar 3x elevado a 2 pelo 1. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então deu 3x elevado a 2. Agora a segunda parte. A segunda parte, que é menos 5x, vamos multiplicar pelos 2. Menos 5x vezes menos 2x. Multiplica número por número. Menos com menos da multiplicação dá mais. 5 vezes 2 dá 10. x vezes x, conserva o x, que é a base, e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Então fica menos 5 vezes menos 2 dá mais 10. x vezes x, conserva a base que é x e soma os expoentes. 1 mais 1, 2, x elevado a 2. E agora menos 5x vezes 1. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então dá menos 5x. Agora as últimas multiplicações. O 8 vezes menos 2x e o 8 vezes 1. 8 vezes menos 2 dá menos 16. Não tem letra. Repete a letra aqui. Não tem outra letra no 8 para multiplicar, para somar os expoentes. Então só faz repetir o x. E para finalizar, o 8 vezes 1, que dá 8. Agora o que a gente tem que fazer? Juntar as partes semelhantes. Vamos ver quem é semelhante com quem. Vamos destacar. x menos 6x elevado a 3. Tem algum x elevado a 3 aqui? Tem não. Então ele aqui é sozinho. Só faço repetir. Esse é semelhante a esse. Por quê? Porque eles têm a mesma parte literal. x elevado a 2, x elevado a 2. Também esse é semelhante a esse. Parte literal é igual. x e x. Então você vê que na multiplicação a gente também aplica a adição. A adição de monômios. Então vamos aqui. Esses dois. O amarelinho. O amarelinho que a gente vai fazer é 3 mais 10. 13. x elevado a 2. Repete. Agora esses dois verdinhos aqui. Como é que vai ficar? Menos 5 menos 16. Sinais iguais a gente soma. Menos 16 menos 5 dá menos 21. E repete o x que é a parte literal igual. E o 8 é só repetir ele de volta aqui. Aqui no caso é a multiplicação. Vamos para a divisão. No caso da divisão já é um processo um pouquinho mais demorado. Um pouquinho mais, vamos dizer, mais longo. Por quê? Porque você tem que aplicar tanto a divisão como a multiplicação. Aqui por exemplo. 3x elevado a 3 menos 14x elevado a 2 mais 23x menos 10 dividido por x elevado a 2 menos 4x mais 5. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês ao iniciar é qual é o grau de cada polinômio desse. O grau desse aqui é o que tiver o maior expoente que no caso aqui é 3 primeiro. E o segundo grau é o maior expoente que é 2. Então nós temos um polinômio de grau 3 dividido por um polinômio de grau 2. Lembra que quando a gente faz a divisão a gente subtrai os expoentes. A multiplicação soma na divisão subtrai. Então quando eu dividir esse por esse eu vou ter um polinômio de 3 menos 1 ou 3 menos 2 dá 1. Eu vou ter um polinômio de primeiro grau. É o que aconteceu aqui. Certo? Então vamos fazer aqui, apesar de já estar feito aí, mas eu vou fazer bem devagar para que você possa entender. Então aqui, 3x elevado a 3 menos 14x elevado a 2 mais 23x menos 10. Isso dividido por x elevado a 2 menos 4x mais 5. Então o que a gente tem que fazer inicialmente? Inicialmente você vai dividir o expoente, o maior grau que é esse, pelo maior grau desse. Lembra que na divisão a gente subtrai os expoentes. Divide número por número. Qual número que tem aqui? É 1. Então 3 dividido por 1 dá 3. Agora a parte literal. x elevado a 3 dividido por x elevado a 2. Mesma base que é x, repete a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. Então dá 3x. Bom, agora você vai fazer o seguinte. Aqui é quem a gente chama de operação, a divisão longa pelo processo longo. Você vai multiplicar esse termo que está aqui por cada um desse e vai botar o resultado aqui embaixo. 3x vezes x elevado a 2 dá 3x elevado a 3, perdão. Então aqui você vai botar 3x elevado a 3. Só um detalhe. Trocando o sinal. Aqui no caso é positivo, ele vem para cá negativo. Aqui, 3x agora com 4x. 3 vezes 4 dá 12. E x vezes x dá x elevado a 2. Então dá menos 12x elevado a 2. Vem para cá mais. Sempre trocando o sinal. Mais 12x elevado a 2. E finalmente o 3x pelo 5. 3x vezes 5 dá 15x positivo. Vem para cá menos 15x. Sempre trocando o sinal. Agora a gente vai subtrair. Fazer as operações. Sempre o primeiro tem que cancelar. Esse com esse dá 0. Um é positivo, outro é negativo. São termos iguais, dá 0. Aí aqui menos 14 mais 12. Que é o mesmo coeficiente. Então repete o x elevado a 2. E subtrai os expoentes. 14 menos 12 dá 2. Só que 2 negativo. Esse com esse agora. Repete o x e faz 23 menos 15. 23 menos 15 dá... Dá quanto? 23 dá 8. Então dá 8x. E aí você baixa o último termo que não foi utilizado. Que é o menos 10. Vai repetir agora a divisão. O maior agora desse aqui. O maior é esse aqui. Continua dividindo pelo maior de lá. Tá certo? Então vamos lá. Menos 2x elevado a 2 dividido por x elevado a 2. Olha. x elevado a 2, x elevado a 2 dá 0. Dá 1, quer dizer, na divisão. Aí fica só menos 2. Esse menos 2 eu vou multiplicar por cada um desse e botar o resultado aqui embaixo. Vamos aqui. Menos 2 vezes x dá menos 2... Aliás, menos 2 vezes x elevado a 2 dá menos 2x elevado a 2. Para cá eu trago mais, sempre mudando o sinal. 2x elevado a 2. Menos 2 vezes menos 4x, menos com menos dá mais. 4 vezes 2, 8 dá 8x. Só que vem para cá menos 8x, mudando sempre o sinal. E menos 2 vezes 5 dá menos 10. Só que vem para cá mais 10. Agora é só somar cada termo desse. Observem que os termos são semelhantes, são opostos. Um é positivo e o outro é negativo. A adição de dois termos opostos, ou de dois números opostos, é sempre 0. Aqui dá 0. Esse também dá 0. E esse aqui também dá 0. Que é o resto da divisão. Essa é uma divisão que a gente chama de divisão exata. Uma divisão exata. Então, o resultado da divisão desses dois polinômios é 3x menos 2. Que é o que a gente chama de quociente. É o nosso quociente. É o resultado da divisão. Tá bom? Então, um detalhe importante que nas próximas aulas, no próximo vídeo, eu vou explicar para vocês a parte de fatoração de polinômios. Também os produtos notáveis e fatoração. Por enquanto, vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.